Olá, seja muito bem-vindo ao programa Câmara Entrevista que hoje recebe o vereador Adnan El Sayed que vai conversar um pouquinho conosco sobre esse trabalho e as ações no Legislativo. Nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que essa entrevista aconteça e mantendo o distanciamento social para que a gente possa se comunicar melhor sem máscara. Vereadora Adnan, seja muito bem-vindo ao programa Câmara Entrevista. Olá, é um prazer em recebê-los. Vereadora Adnan, como tem sido esse início de trabalho no Legislativo Iguaçuense? Bastante corrido e ao mesmo tempo tranquilo porque nós estamos com uma equipe boa. No primeiro mês a gente estruturou nosso gabinete, nossos assessores, para deixar bem claro qual é a forma de trabalhar e traçarmos as estratégias do que vai ser prioritário no nosso mandato. E agora no segundo mês, em fevereiro, começamos já com os projetos de lei, os requerimentos, ouvir de forma mais intensa as comunidades de Foz do Iguaçu para ver o que os bairros realmente precisam para que a gente possa aqui lutar por suas demandas, que é o nosso objetivo. Quais são as metas e prioridades do vereador Adnan Saeb já para esse 2021? Nós traçamos algumas prioridades. A primeira delas é assuntos mais estruturais, que é o transporte público, que a gente pediu uma audiência pública para que a gente remodere nosso sistema de transporte coletivo. Segundo, a previdência, que a gente vai ter que debater com os demais vereadores, com os servidores e com técnicos, porque nós precisamos aqui de uma reforma da previdência, senão o equilíbrio das contas não vai se sustentar e quem vai sair perdendo pode ser inclusive os servidores. E terceiro, ouvir as comunidades, os bairros em geral, para a gente poder traçar um plano de indicações e requerimentos que vá ao encontro do interesse dos bairros. E quarto, um pacote de retomada da economia. Nós estamos aqui montando várias iniciativas para que a gente possa apresentar à Câmara, ao plenário, para que se possa avaliar e também requerimentos ao Executivo. Eu acho que esse pacote de iniciativas para a retomada econômica vai ser muito importante e dentro desse pacote está a criação da bancada desenvolvimentista, que a gente criou e todos os 15 vereadores assinaram. Eu sou o líder e o Cabo Cassol o vice-líder. A partir daí, nós estamos também fazendo uma interlocução com os demais atores, não só a Prefeitura, mas com a Itaipu, que a gente visitou essa semana, que vem fazendo um excelente trabalho e investimento em nossa cidade. O senhor tem a formação como economista e esse ano um desafio ainda maior como parlamentar também. Os vereadores, juntamente com o Executivo, têm um papel fundamental em trabalhar ações, projetos para a retomada econômica e o desenvolvimento da cidade? Exato. Como eu disse, tem o pacote de medidas econômicas que a gente vai apresentar à Prefeitura, tem a interlocução com outros protagonistas como a Itaipu Binacional, que é muito importante, e tem um terceiro eixo que a gente está indicando à Prefeitura e hoje eu fui designado pelo presidente da Câmara para acompanhar a compra direta das vacinas pelas Prefeituras, para a gente monitorar. Eu tenho certeza que isso é uma questão não só de saúde, mas também de retomada da economia, porque uma vez imunizada a população, a gente pode voltar ao comércio, não terá mais lockdown, não terá mais as restrições rígidas e todo mundo vai poder voltar normalmente à atividade econômica. Mas dentro do primeiro, que são os pacotes que a gente vai apresentar, está a Lei de Incentivo aos Jovens, aos Pequenos Empreendedores. Nós estamos pensando em ampliar o circuito turístico aqui da cidade, para que o turista gaste também nos bairros e tenham atrativos descentralizados e uma série de outras medidas que a gente vai sugerir à Prefeitura. Vereadora Adnan El Saed, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no programa Câmara Entrevista, as suas informações e desejar um ótimo trabalho para o senhor, com muita saúde e muito sucesso. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que leva à população as informações necessárias e também deixa transparente o nosso trabalho. Obrigada mais uma vez, vereadora. Obrigado. E o programa Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima.